Pessoal galera, beleza? Tô aqui no começo desse vídeo só pra avisar Que se a gente avançar 50 inscritos Eu vou fazer um especial de Buzveira com a Mini Com uns 15 minutos, pessoal Então aguardem aí se a gente chegar a 50 inscritos Eu vou fazer Fui! Fala galera, tudo bem com vocês? É o Leo, eu estou trazendo aqui Esse jogo que eu não sei o nome, mas eu estou jogando Porque essa pessoa aqui É esse negão Nossa, desviei bonito lá Eu estou aqui Pra onde você vai? Tchau Isolado Isola Vai, vai, vai Ui Esse negão não pode prostituir hoje em dia Ai, Gabriel Você joga, caralho Olha lá a farinha do caralho Treta Cavalo imundo do caralho Ai, vamos ler Eu só uso um ataque de lixo Ah, lixo porque você perde, né? Foda, eu tô sem espada Esse cara tá protege na espada Ai Ai Caio Nossa, velho Turé subindo não esperava Mesmo Gil Soares Olha eu Falou galera Beleza!